Bom dia, roceiro, meu bom companheiro Braço direito da minha nação, aonde você vive Eu também estive igual a você de vigalo na mão Hoje a viola é o meu sustento, os versos que canto eu falo de lá E tenho saudade da velha palhoça, do pasto e da roça e do cafeçal A minha infância foi bela, foi linda Eu guardo ainda brinquedos que usei Lá no terreiro, juntinho à varanda, na casa de barro aonde morei Guardei com saudade o carrinho de rodas, pião e cordinha que tanto rodei Rodei o engenho e as suas moendas, quiser a lembrar quantas voltas eu dei O destino quis que eu vi essa cidade, fortunas enormes aqui encontrei A felicidade ficou tão distante, na liberdade que lá eu deixei A saudade é grande dentro do meu peito, já não acho jeito de viver aqui Vou voltar pra Rosa e vou morar no rancho, abrigo querido aonde nasci Eu gostei do meu peito, já não acho jeito de viver aqui Eu gostei do meu peito, já não acho jeito de viver aqui